Olá para você, para você telespectador internauta, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. E no programa de hoje nós vamos entrevistar o artista plástico e arte-educador Adriano Gambim. Ele que tem obras espalhadas não só por Guarulhos, mas que já passaram por outras cidades brasileiras e também no exterior. E atualmente está participando da exposição Entre Linhas e Formas da Natureza do coletivo Ateliê Conexões, que vai ficar em cartaz em Guarulhos até agosto. Seja bem-vindo ao Ponto de Vista, Adriano. Olá, tudo bem? Agradeço o convite, estar participando. Fico feliz dessa oportunidade de estar falando um pouco sobre o meu trabalho, o trabalho do coletivo Ateliê Conexões. E é isso aí. Agradeço a todos. Agora conta um pouco para a gente sobre essa exposição entre linhas e formas da natureza. Que trabalho seu que a gente vai poder conhecer na exposição? Fala um pouquinho dele. Tá ok. Então, o meu trabalho que está lá na exposição é a onça pintada. Eu fiz, foi um trabalho com linoleo. Na verdade, todo o trabalho, todo o projeto é com linoleo gravura, que é uma técnica de gravura em borracha, em uma placa de borracha. E aí a proposta foi estar trabalhando com essa temática. Reunimos o grupo e decidimos o nome da exposição e do livro, porque ele vai se tornar um livro de artistas. E aí, cada um opinou na ideia do título do trabalho, do projeto, que aí ficou entre linhas e formas da natureza. E dá uma abertura, uma grande abertura para a questão de linguagens, que cada artista tem uma linguagem diferente. Eu peguei, para mim, a ideia da onça pintada, devido até por causa das queimadas que ocorreram o ano passado no Pantanal e atingiu partes que tinham ali preservação, onde tinha uma quantidade de onças. Então, eu pensei em estar fazendo uma referência a isso. Aí, o meu trabalho foi com essa temática. Você falou assim que tem 20 obras, são obras de linoleo gravuras. Explica para a gente o que são linoleo gravuras, para a gente entender qual é a proposta de todo o projeto dessa exposição. Então, a linoleo gravura é uma técnica de gravura feita em uma placa de borracha, onde o artista vai retirar a área de suco para deixar gravada a imagem. E aí, é feita uma tiragem. Para esse projeto, nós fizemos uma tiragem de 80 cópias, que são os 80 livros que serão feitos, as impressões dele. Aí, no caso, a técnica é uma técnica que teve a sua origem já no século XX com o Picasso. Ele utilizava borracha, chegou a utilizar borracha para fazer alguns testes e aí viu que deu certo. Bom, vão ser produzidos aí 80 livros. Como que vai ser essa distribuição? Quem vai receber esses 80 livros? Então, esse livro, ele vem assim, é da Lei Aldeblanc, né? Aldeblanc. E a ideia foi o quê? Nós mandamos o projeto, tudo, tinha sido aprovado. E aí, a proposta era fazer o quê? Uma edição de 80 exemplares com participação de 20 artistas. E esses livros serão doados para as universidades de Guarulhos, também para a Secretaria de Cultura. Então, a proposta é fazer o quê? Essa distribuição da linguagem artística, principalmente da questão da gravura, da técnicas da gravura. Que é a proposta do ateliê, né? Os quatro membros do ateliê, uma coisa que tem em comum é a questão da gravura, né? Agora, você falou assim, que esse é um projeto, né? Que tem recursos da Lei Aldeblanc, que acabou ajudando o setor de cultura em meio à pandemia. Para vocês poderem desenvolver esse projeto nessa situação que a gente está vivendo, super sui generis, né? Que a gente nunca imaginou viver, em que é necessário um distanciamento social. Como que vocês organizaram essa exposição para poder, enfim, atender essa necessidade de fazer o distanciamento social, até que para as pessoas que se interessarem possam acompanhar e visitar, de alguma forma, a exposição? Sim. Então, foi, assim, uma coisa que nós tivemos que pensar bem, né? Porque cada artista que participou tinha que receber as matrizes, né? Que são as placas de borracha e os equipamentos, né? Os materiais. Então, tinha artistas, no caso de Guarulhos, de São Paulo, e tinha até artista de Minas, né? Que participou do projeto com nós, né? Que convidamos e aceitou. E aí, a ideia foi o quê? Entregar em mãos para eles, né? Para cada artista. Ou enviava pelo correio. O pessoal de São Paulo mesmo, alguns, né? Alguns chegaram a vir no ateliê para retirar. Então, nós via ali a quantidade que daria para vir no dia. Como eram 20, deu para organizar legal, né? E como que as pessoas vão fazer para visitar a exposição, né? Porque tem que manter o distanciamento social. Quer dizer, a visita, como que ela acontece? Ah, tá. Sobre a visita, o que que acontece? A visita vai ser por agendamento, né? Então, o pessoal pode estar agendando com um dos quatro artistas, né? E também mandando mensagem pelo Facebook, pelo Instagram do ateliê, né? Que é o Ateliê Conexões. E aí, pode estar enviando por ali também. Ou por e-mail, né? Tem o e-mail também. Então, na verdade, as visitas continuam sendo feitas presencialmente, mas com uma organização, né? Com hora marcada, tudo certinho, para que não haja ali nenhuma aglomeração. Sim, sim. E assim, um tempo de... Para cada grupo, né? Pensamos grupos ali de quatro até cinco pessoas, né? Para a exposição. Ficar dentro do espaço ali, em média de duas a duas horas e meia. Então, se tem um grupo que vai visitar no mesmo dia, já tem um horário que já fica reservado para um grupo e para o outro. Então, está tudo organizadinho. Agora, conta para mim como que a pandemia, ela se refletiu no seu trabalho, né? Em toda a sua arte, no desenvolvimento da sua arte, você produziu mais, produziu menos. Como que foi... Como que o seu trabalho foi impactado pela pandemia e pela necessidade de se fazer quarentena e a dificuldade também de sair de casa, de comprar material? Como que isso se refletiu? Então, nesse período da pandemia ficou bem complicado, né? Por quê? Eu também leciono, né? Então, a questão do tempo para estar organizando material, se adaptando aos materiais nesse sentido também, acabou, de uma certa maneira, o ano passado sendo mais consumido nesse sentido. Tinha dado uma diminuída na questão da produção artística minha, né? Esse ano, já mais organizado nesse sentido, né? Já pegando um aprendizado do ano passado para esse, então, eu já consigo administrar melhor, né? Até a questão do próprio projeto aí, nós organizamos o tempo e conseguimos desenvolver, né? Você também dá aula, né? Você teve que se adaptar, por exemplo, a videoaulas? Como é que foi... Ou então, você ficou um tempo sem dar aulas? Como foi todo esse processo? Foi, assim... O ano passado foi um ano de aprendizagem, né? Logo que entramos, né, nesse período da pandemia, começamos a trabalhar com aulas online, né? Então, teve que se adaptar à questão dos recursos mesmo, né? Aí, adaptar em casa, colocar... Porque, assim, a questão da aula de arte, equipamentos que precisa ali, materiais, de repente, para estar trabalhando, eu precisei colocar... Tinha uma lousa no ateliê, eu trouxe essa lousa para casa para poder conseguir mostrar, né? Como estaria desenvolvendo, por exemplo, trabalhos com perspectiva, perspectiva cônica, cavaleira, enfim... Coisas desse tipo, né? Então, eu tinha que mostrar. Fazer alguns vídeos, né? Tipo, videoaula mesmo, para os alunos. Agora, só para a gente deixar o gancho para o próximo bloco, né? Conta para mim como que você descobriu suas aptidões artísticas, né? Sua aptidão para as artes. Tá. Então, na verdade, olha, eu sempre gostei, né? Nessa parte de arte, né? Desde criança. Mas ainda não era aquilo que eu focava, né? Porque o meu maior interesse, na época... Eu lembro quando criança... Até quando a professora veio e perguntou a primeira vez ali... Ah, o que você... É uma coisa muito comum, né? Professores, quando é criança, assim, perguntar... O que você quer ser quando crescer? E eu lembro que a cara de espanto da professora foi muito grande. Que eu falei... Ah, eu quero ser paleontólogo, né? Ela parou e perguntou... O que é isso, né? Ela falou... Ah, eu quero mexer com ossos, né? E ossos procurar essa coisa, né? E ao longo do tempo, o que aconteceu? Eu fui... Me interessei pelo futebol. Eu ia jogar futebol direto. E numa das situações, eu trinquei o joelho. Né? E nesse tempo que eu trinquei o joelho... Eu fiquei com o papel na mão. Desenhando, né? Então foi onde eu comecei a descobrir isso. Eu tinha de 12... 11, 12 anos de idade. E foi onde eu comecei a me interessar em desenhar. Certo. E agora a gente vai deixar o restante da história para o próximo bloco. Para a gente descobrir como que foi esse desenvolvimento que você chegou a se tornar aí um artista plástico. Então você que está querendo saber a continuidade dessa história, não saia daí que a gente volta já já no próximo bloco. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o artista plástico e arte e educador Adriano Gambim. Adriano, a gente estava conversando no bloco, né? No primeiro bloco, você estava contando para a gente que você teve um acidente aí, né? Teve que ficar em casa e começou a mexer com os papéis, a desenhar. Conta para a gente como se desenvolveu essa sua habilidade nas artes, no desenho, na pintura. Como é que foi? E eu fiquei em torno aí de uns 14, 15 dias, né? Ali, sem conseguir levantar, ficar andando, né? E aí, nesse tempo, uma das coisas que eu peguei foi o papel, né? E comecei a desenhar. E eu vi que aquilo era algo que eu gostava muito de fazer, mas eu tinha parado, né? Não estava mais fazendo com frequência. E aí eu comecei a me interessar mais. Nesse tempo, teve um concurso na escola que tinha ocorrido e um concurso de desenho, desenho e pintura. E aí eu falei, ah, vou participar, né? Vou ver. Aí eu participei e peguei o segundo lugar. E dali eu comecei a ter esse interesse em estar produzindo, né? Estar desenhando. E aí eu fui atrás de cursos, me especializar, ir conhecendo, né? E aí foi onde eu comecei a ter essa dedicação. Fui para o grafite, né? Fazer muito grafite na rua, aqui em Guarulhos, né? Depois eu fui para um curso de serigrafia. E aí foi o primeiro contato que eu tive com as técnicas gráficas, né? Antes mesmo da faculdade. Após isso, né? Terminei o ensino médio, tudo. Eu comecei a faculdade de arte, né? Na FIG, onde... FIG da Vila Rosário, né? E lá eu comecei, lá eu tive contato com outros professores, né? Grandes professores, grandes mestres, que estão até na exposição participando. E foram professores meus na faculdade. E aí, hoje em dia, eu convidei eles, né? Não só eu, o Sérgio também, que está comigo no ateliê. Foi até aí que nós nos conhecemos, né? E começamos a montar a ideia do ateliê, o ateliê Conexões. Na faculdade, eu comecei a focar mesmo na questão artística. Não só na questão para lecionar, mas na questão, assim, como profissional. Seguir com uma carreira profissional. E você também tem uma coleção de quadrinhos. Você se interessa por quadrinhos? De alguma forma, isso se refletiu no seu trabalho, né? De pintura, de gravura? Sim, sim. Essa paixão veio no mesmo tempo que eu trinquei o joelho. Eu comecei a colecionar. Gosto muito, né? De quadrinhos. E fiz uma coleção grande, né? Até uma coleção bem considerável. De quadrinhos. E aí, assim, essa coisa de colecionar foi uma paixão minha, né? Você falou para mim que você teve contato com várias técnicas, por exemplo, a serigrafia. E eu queria que você me dissesse, né? Porque você trabalha com uma série de expressões das artes plásticas de modo geral. Então, gravura, pintura, desenho, escultura. Existe aí uma preferida? Eu, na verdade, assim, eu gosto muito do desenho, né? E a gravura. Eu acho que são as que eu mais me dedico, né? Eu adoro a pintura também. Eu vejo, assim, a questão da pintura uma coisa fantástica, né? Só que eu vejo, assim, que a questão que eu preciso ter ali é aquele tempo, né? Por exemplo, sou louco para mexer com a pintura a óleo. Mas a questão do preparo, do tempo que precisa para preparar ali a paleta de cores, às vezes, não dá pelo corre do dia, né? Então, mas a minha grande paixão aí é o desenho e a gravura, né? Fica entre as técnicas. É até a que eu mais uso, né? E qual foi a sua primeira exposição? Você lembra também do seu primeiro trabalho, a primeira vez que você expôs o kit? Qual que era o trabalho que estava exposto ali? Foi em 99, né? Era de um projeto que tinha da Secretaria de Cultura. Ela tinha reaberto a Secretaria de Cultura em 99, né? E aí eu tive um curso de artes plásticas, né? Com o professor Marcos Rocha. E, assim, foi algo que, assim, cresceu muito para mim, né? Acrescentou muito. Porque a proposta dele era o quê? Cada um... Aí fizemos os cursos. Ele levou nós para conhecer a Pinacoteca, né? Conhecemos a Pinacoteca. Andamos em vários espaços culturais. E aí a proposta dele para fechar o curso era o quê? Cada um ia pintar uma tela. Só que a tela tinha que ser começada do zero. Então você tinha que pegar a madeira, fazer o chassis, esticar a tela e fazer a pintura. Então começar do zero. Então fomos atrás de tecido, da madeira para poder fazer. E aí a proposta não era uma tela pequena, né? A proposta dele era coisa grande. E aí foram telas de um metro e quarenta... Um metro e quarenta por dois. Eram telas enormes, né? Grandes. E aí foi onde eu acho que me instigou, né? Eu gosto dessa coisa de começar o projeto desde o início, né? E isso gerou uma exposição. Você lembra qual que é o nome da exposição? Ou então em que situação que você apresentou esse trabalho? Foi o primeiro encontro cultural de Guarulhos. Foi intitulado assim. Isso em 99? Isso. Certo. E a gente tem aqui uma data. Em 2001, você participou da amostra com o Bica Conta a Sua História. Nessa amostra também, eu não sei, foi a data mais antiga que a gente encontrou de referência. Você lembra qual foi o trabalho que você apresentou? Eu lembro que eu coloquei... Eram uns trabalhos de uma linha surrealista, né? Eu lembro de um... Que era uma águia pegando um peixe no asfalto. Uma coisa meio fora, assim, né? Do que eu faço hoje, né? Se for pensar. Eu recordo desse trabalho que estava lá. Mas eu não recordo de outros, não. Bom, agora sua obra acabou se internacionalizando, né? Você participou de salões aqui em Guarulhos e em outras localidades. E ganhou uma menção honrosa no quarto concurso internacional de gravado lá da Espanha. Eu queria que você comentasse que obra que você apresentou e o que ela significou para a sua carreira de artista. Sim, então... Assim, agregou bastante, né? Porque, assim, ser reconhecido fora, de uma certa maneira, influencia muito aqui. Infelizmente, né? Eu mesmo, eu não conseguia entrar em salões, coisas assim. Depois que eu comecei a participar fora do Brasil, a ter, assim, participado de salões, de eventos, assim, e ter tido essa premiação, acabou, de uma certa maneira, quando eu apresento o currículo, influenciando muito, né? O trabalho foi Estudantes em Azul, né? Porque eu tinha feito uma gravura pequena, né? Mas que teve na técnica de matriz perdida, que também é uma técnica que o Picasso desenvolveu. E com ela, foi algo que trouxe, né? Alavancou nesse sentido da minha produção, né? O reconhecimento também. Mas isso antes, em 2007, você já tinha sido o primeiro lugar no Júri Popular, no Salão de Artes Visuais de Guarulhos, né? Enfim, teve essa primeira premiação. O que a gente tem aqui foi Cristiane com Travesseiro, né? É uma obra de xilografura? É uma xilo também. É uma... Essa aí é uma xilo. Na verdade, nesse salão, em 2007, eu peguei dois prêmios no salão. Era algo que ainda não tinha ocorrido, né? E foi bem interessante. Porque duas premiações, eu peguei o primeiro lugar, né? No Júri Popular, que foi com essa obra, né? Em Cristiano com Travesseiro. E o conjunto das obras que eu apresentei recebeu uma menção honrosa pelo júri técnico. Então, foi algo... Assim, foram duas premiações no mesmo salão. Aquilo ali foi algo bem legal mesmo, né? Que legal. E depois você passou também a apresentar muita... Se apresentar várias vezes na Bienal Internacional de Gravura, a Lívio Abramo, lá de Araraquara, né? Ficou praticamente todo ano, você virou um habituê, né? Sim, sim. Então, essa Bienal Internacional de Gravura, de Araraquara, ela, a cada dois anos que ocorre, e assim, eu fui convidado, né? Porque já por ter participado lá de outras vezes, de salões do território das artes de Araraquara, então, eles fizeram o convite para mim, estar participando. Não só eu, né? Mas o pessoal do ateliê. Então, o Sérgio participou das edições também, aqui do ateliê, né? O Sérgio André Jauskas, o Antônio Edson, o Nelson Maldonado. Então, eles também participaram das outras edições, né? Porque o pessoal de Araraquara conheceu o trabalho do ateliê, em geral. Aí é importante para você. Só para a gente fechar o programa, eu queria que você falasse o que tem, o que você está produzindo aí, que pretende, enfim, trazer aí no futuro, né? Expor no futuro. Ah, sim. Então, eu venho produzindo, né? Fazendo outros trabalhos. Até tem algum, assim, tem projetos já em andamento. Eu enviei, recentemente, uns trabalhos que foram para a Suíça, né? Que eu vou estar participando de uma exposição agora, em junho, né? Final de junho, na Suíça. E estou preparando os trabalhos para a exposição também do Acterni, né? A Bienal de Arte da Itália, de gravura, né? Então, estou preparando os trabalhos para eu estar enviando para lá também. E ganhando aí espaço no mundo internacional. Gente, se vocês quiserem conhecer a obra não só do Adriano, podem também marcar um horário na exposição, entre linhas e formas da natureza, e acompanhar também, a partir de agora, o trabalho do Adriano, pelo Instagram e pelas redes sociais, né, Adriano? Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Agradeço a todos, né? Por essa oportunidade, né? Estar participando aqui. Estar falando um pouco do meu trabalho, do trabalho do coletivo também, né? Acho que isso é importante. Então, e para você que acompanhou o nosso programa até agora, vejo você no próximo Ponto de Vista. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto